Música Na última quinta-feira aconteceu um roubo no sindicato dos funcionários públicos municipais, vamos relembrar só um pedacinho. Então os bandidos armados, um com um revólver e o outro com uma pistola escondido na barriga, mas ele fez questão de mostrar que estava com a pistola, mediante ameaça, levou celular, levou carteira, levou documentos de todo mundo que estava aqui no sindicato. Foram levados documentos, foram levados chaves e o dinheiro, mediante violência e tal. Agora eu quero que você dê uma olhada aqui dentro desse carro. Nós não vamos identificar a pessoa que trouxe esses documentos, mas a informação que nós recebemos é a seguinte. Esse senhor proprietário desse automóvel recebeu uma ligação ontem e dizendo que era para ele chegar até um bairro da cidade, o bairro Jardim Brasil, onde ele deveria buscar esses documentos. A esposa dele foi buscar os documentos e dá uma olhada. Todos os documentos, as chaves, carteira, talão de cheque, recibos, o que tinha dentro das carteiras está jogado aqui dentro desse automóvel. É uma situação bastante inusitada, uma situação bastante complicada. Quer dizer, estamos registrando para você o fato com uma certa estranheza, né? Porque afinal de contas houve um roubo, foi assalto à mão armada e de repente as pessoas devolvem a parte dos documentos. Bom, a gente registra tudo o que acontece na cidade para você. Essa é a função da TV Processo.